Oi, tudo bem? Tudo. Vocês são da? Destaque. Que coisa linda. Destaque, dois endereços pra você no vídeo. A domingo você pode comprar barato. Há uma vantagem muito grande. Com essas meninas, você é a Ângela e você é a? Tereza. Tereza, eu consegui acertar o nome das duas. São gêmeas, não parecem nem um pouco, mas... Domingo das nove às dezesseis com cheque, cartão, cheque pré, cartão, paga em duas vezes, tudo. Você do ABC compra barato mesmo. Meninas, vamos lá? Vamos. Ah, como elas respondem esse ativo. Olha só, peça feminina, shortinho e mais o topzinho, setecentos e noventa cada peça. Short, super largo, setecentos e noventa cada peça. Várias marcas, só setecentos e noventa. Olha o que tem de coisa na Destaque, não é brincadeira. Certo ou não, meninas? Certo. Que coisa linda. Na Destaque você encontra a regata, novecentos e noventa. Olha só, novecentos e noventa. Camiseta por quanto? Um duzentos e noventa. Que coisa linda. Um duzentos e noventa. Um duzentos e noventa. Olha a variedade. Só um duzentos e noventa camisetas da Destaque no ABC pra você comprar barato. Os bonés estão baratos ou não? São. Ah, que coisa linda. Veja só, a variedade de bonés por novecentos e noventa cruzeiros. Bonés da Destaque pra você. Aqui a gente tem, olha só, por três quatrocentos e noventa em Taquitel a bermuda adulto. Só três quatrocentos e noventa. E a infantil saindo por dois novecentos e noventa. Uma super variedade pra você na Destaque. Avenida Goiás, quatrocentos e quarenta, em São Caetano do Sul. Telefone quatro cinco três quatro sete dois sete. E Dona Elisa Fláquer, um oito quatro em Santo André. Telefone quatro 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 um nove sete oito. Domingo das nove às dezesseis. Aceita cheque? Aceita. Aceita cartão? Aceita. Pague em duas vezes? Sério. Tá tudo barato ou não tá? Tá. Tá vendo? Destaque. Destaque.